Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Aki galera Estamos em meu personagem e hoje estamos aqui pra trazer mais uma receita gostosa e saborosa pra vocês Não se esqueça de deixar o seu like, o seu favorito, se inscrever no canal do T-Metralha Tamo junto e é nóis galera Hoje nós vamos aprender a fazer o caldo da iluminação galera Como seria isso Metralha? Como assim um caldo que dá luz? Um caldo que faz isso, faz aquilo? Não cara, calma, um caldo que te ajuda na experiência Sim, depois que você come ele, você tem 150% a mais de experiência de XP Isso daí ajuda você, no caso que já tem uma tribo formada, você e seus amigos e tal E você acabou de entrar na tribo, você fala pro cara Vamos fazer esse caldo pra me ajudar a subir de nível aí, que isso aí vai me ajudar demais Quer dizer, isso daí te dá, vamos dizer assim, mais que o dobro de experiência que você iria ganhar normalmente num servidor comum Bom, e também esta receita deliciosa, ela nos ajuda a adomar, no caso né, a atropuera Acho que é assim que fala né, no caso aquelas largata que fica no fundo das cavernas O caso né, a atropuera, eu acho que é isso, eu não sei falar direito, cara, que é um nome muito diferente daquilo que a gente está acostumado Então, esta receita vai te ajudar a adomar ela, porque essa é a comida favorita pra estar domesticando ela Lembrando que 3 dessa receita você consegue domar uma level 150 sem problemas nenhum, ok? E depois da nossa série de tutoriais teremos também a nossa série de domesticação Sim, como assim metade? Eu vou fazer uma série de domesticando todos os dinos do servidor Todos, todos, desde dodô, começar dododô, começar de bicho e indo até o último bicho Então, vai ser um tutorial explicativo passo a passo pra todo mundo saber como que funciona Lógico, eu vou fazer as traps e fazer o funcionamento dela Vou ensinar as melhores formas que eu aprendi até hoje no jogo, lógico, eu não sou nenhum expert Mas aquilo que eu puder passar pra vocês eu vou ensinar, ok? Então, bora pra receita, bora pro vídeo Meta nesse vídeo aí, 150 likes a gente consegue, isso daí é fácil pra vocês Então, bora pro vídeo Bom, a receita, nada mais, nada menos, ela precisa de alguns itens em especiais Mas alguns itens a gente já pode conseguir aqui Bom, meu inventarinho vazio, como sempre Vamos pegar aqui, 10 banjo berry, né? Temos aqui as nossas 10 banjo berry No caso, agora nós vamos precisar Deixa eu ver aqui, cara, sumiu o caldo aqui Tô brincando, galera Nós vamos precisar de 2 limões 2 milhos, 2 cenouras, 2 batatas Basicamente, todos os nossos recursos aqui 2, 2 batatas Tem milho aqui, com certeza não tem milho Vamos aqui agora 2 limões, 2 cenouras Cadê tem mais aqui? 2 limões também Se eu não tô enganado Deixa eu ver se tem limão também, ó 2 limão 2 cenouras 2 batatas 2 vilhos, cara Vou colocar numa geladeira só, galera Pra facilitar a minha vida 2, ah, então, ó 2 bilhões, 2 cenouras 2 vilhos e 2 batatas E agora, vamos para o item especial Esse item aqui, eles são fáceis de tá conseguindo? Sim Aí depende de onde você vai procurar Vamos precisar de uma pérola negra E vamos precisar de 5 chifres Daquele roly, roly rindo, né? No caso Essa daqui é a receita Então, bora jogar tudo aqui dentro Da panela industrial Industrial Que vai ser feito aqui agora Pronto Foi feita a nossa receita Está aqui, ó Apenas provar este incrível caldo Sua mente vai se expandir E ampliar os seus horizontes Lê presenteando com o maior ganho de experiência Por curto período No caso, seria 20 minutos, né, pessoal? Isso daí vai ajudar bastante a gente Tendo uma experiência Lembrando que é por 20 minutos Que nós teremos este lindo esquema aí Pronto, comi E vamos ver Olha lá, já subi de nível Vamos embora, vamos embora Vamos socar todo mundo Vamos bater aqui Vamos ver como é que está aqui a nossa experiência Deixa eu só usar este ponto aqui na vida Vamos ver como é que está lá Olha lá Vocês podem ver que até a experiência sozinha Já está subindo, ó Sem eu utilizar Vamos bater aqui na árvore Vamos farmar aqui Deixa eu ver se dá para mim fabricar alguma coisa aqui Só para a gente Só para a gente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá para a gente fazer alguma coisa Só para a gente Pegar aqui o esquema Deixa eu pegar fibra, né? Tem fibra No Dodô Vamos lá Vamos pegar fibra no Dodô Pegar algumas fibras aqui no Dodô E fazer algumas roupas Só para a gente Olha lá, está vendo? Opa Está vendo aqui os nossos pontos? Olha lá E vamos fazer algumas bandanas Vamos ver como que vai subir Olha lá, está subindo bem rápido Apesar que Como eu já estou no level alto, né? Então Ele vai Ele vai devagar Mas dá para subir de boa, cara Dá para subir muito tempo Aqui, ó Vamos fazer todas as calças Olha lá Está subindo bem rápido Até parado está subindo, galera Então, quer dizer Isso aí ajuda bastante E lembrando que é para domesticar também A Artopreula Eu vou falar desse jeito Para não ficar tão difícil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like O seu favorito Ajudar a gente na divulgação, galera Pois eu estou precisando muito De uma divulgação de vocês Então, estamos juntos E até mais valendo o Atragame Com mais vídeo para vocês Então, vamos lá